Música A Escola do Legislativo da Alerj promoveu nesta quinta-feira a última aula do curso A Transição para o Governo Digital, Tratamento de Dados e Segurança de Informações Estratégicas para a Administração A palestra em formato híbrido abordou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada no Brasil em 2018 e entrou em vigor dois anos depois A norma visa proteger a privacidade dos usuários e estabelece que empresas e órgãos públicos só podem armazenar dados pessoais se o cidadão permitir Nada melhor do que fechar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Então a gente vai falar um pouco das suas atribuições, da natureza jurídica Nós vamos falar dos incidentes de segurança Nós vamos falar das medidas de segurança que devem ser desenvolvidas tanto pelas empresas como também pelo próprio poder público Iremos também comentar um pouco das sanções administrativas Caso venha um desses, seja pessoa jurídica e direito privado ou pessoa de direito público, venha ferir a própria lei aí vai ser aplicado essas sanções administrativas Legenda Adriana Zanotto